Ele e o Dane voltam no jogo Final de 37 O time de você sozinho voltou e não deu Pô meu, porque não passou a bola cara Não Tá gravado amigo Tá gravado amigo Amigo Tá gravado amigo Vamos ver o replay Esse gol foi igual o de crack Vai ver o replay